Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elis. Sou o Gabriel. Nós somos aqui do canal Trip do Dia e hoje estamos aqui em mais um destino da nossa temporada São Paulo. E a cidade escolhida de hoje é... Jundiaí. Jundiaí está apenas 56 carves da capital paulista, pessoal. É uma ótima pedida para você aproveitar um final de semana, né? Com a família, com os amigos. E tem várias atrações gratuitas aqui que super vale a pena o rolê. Exato. E tem transporte alternativo, né? Isso. Você pode conhecer a cidade também saindo de trem lá da CPTM da linha 7 Rubi. É uma alternativa para você que quiser conhecer também a cidade, né? Exato. E aí não tem desculpa falar, não tem o carro. Dá para vir, sabe? E uma curiosidade é que aqui em Jundiaí é produzido 25% de toda a uva do estado de São Paulo. Ou seja, eles produzem muita uva mesmo, né? Além dessa curiosidade, tem a curiosidade da Coca-Cola. Que a fábrica aqui, ela é a maior produtora em volume, né? Da Coca-Cola. Ou seja, do mundo. Não é nem do Brasil. Eles produzem muita Coca mesmo. É Coca pra danar. Uma Coca geladinha cai bem, né? E é isso. É isso aí, pessoal. Já fica com a gente que hoje tem muita coisa boa aqui na Terra da Uva. Jundiaí. Pessoal, agora a gente está aqui na Casa Cerezer. Aqui é a loja de fábrica deles, né? Tem muito produto da linha deles. Não é só bebida. Eles têm uma linha também de condimentos, alimentos, né? Tempero, vinagre, tudo isso aí. Eu não sabia também. Fiquei sabendo agora. E assim, os preços são bem acessíveis. Como podem ver. Foi R$ 5,00, se não me engano. Aqui a bebidinha. Muito boa. A gente vai lá conhecer e vai mostrar pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Pessoal, a gente está aqui no Parque da Cidade, né? É um parque muito grande, completinho, muita área de lazer, tem espaço para academia, ao ar livre. É um parque que tem 500 mil metros quadrados, é muito grande. Ele foi construído em 2004, não, na verdade foi inaugurado em 2004, mas ele foi construído para evitar a ocupação irregular desse local. Ou seja, a prefeitura não queria a ocupação irregular. Veio para cá, construiu o parque e hoje em dia é um parque muito visitado, muito acessado. Muita gente fazendo atividades, né? Bike, caminhada. É um ambiente bem gostoso, vale a pena dar uma passada aqui, a gente vai mostrar para vocês. Música 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 Pessoal, acabamos de chegar aqui na Adega Maziero, uma das mais tradicionais aqui de Jundiaí. A gente veio conferir tudo e mostrar aqui para vocês. Música 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 Olha pessoal, agora a gente está aqui no Jardim Botânico, né? Jundiaí, muito bonitinho, tem essas plantas bonitas aqui, ali é muito verde, muita área verde, também vi plantas medicinais, para tempero também, eu vi alecrim, orégano, é bem vasto as plantas que eles tem por aqui, né? Música Tem um laguinho ali, que tinha umas garcinhas, mas agora ficou tudo escondidinho. O parque é bem grande, tem a parte lá de cima, também, e bem do lado do parque fica o Sesc, o Sesc Jundiaí está bem ali, né? já dá para dar um pulinho também, mas é muita área verde, dá para descansar bastante, passar aqui o dia, tem pessoas que vêm aqui, fazem um pequeniquezinho, estende uma toalha na grama e é só alegria. Pessoal, agora a gente chegou aqui no Museu Ferroviário, o GPS chegou para a rua principal, na avenida principal, e por ela eu achei que estava fechado, a gente deu o retorno, chegou pelos fundos, e aí sim consegui parar o carro e agora entrei aqui. Aqui dá para ver que tem muita locomotiva antiga, aqui parece que é onde a oficina dos vagões, falta não ter muita explicação do que é o que, dá para ver que é muita construção antiga, muito de tijolinho, então tem história, mas realmente é um pouco abandonadinho. A gente vai tentar alguma informação aqui dentro agora, né? Exato, vou mostrar para vocês, tá bom? Ah pessoal, a gente viu que tinha uma creche aqui, aqui tem os prédios da FATEC também, eu acho que aqui era tipo uma vila mesmo, né? Igual eu falei, faltam informações, só dá para ver que são coisas bem de época, né? Mas é bonito o ambiente aqui, vale a pena a visita, se tiver de passagem e com o tempo, né? Pessoal, achamos o museu, né? Tinha uma plaquinha bem pequenininha, mas a gente conseguiu achar, a gente vai lá mostrar para vocês, né? Pelo que eu entendi aqui é um complexo muito grande, tem poupar tempo aqui também, né? A FATEC, é um prédio bonito, bora lá! 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 Pessoal, agora a gente está aqui no Museu Solar, é um museu cultural da cidade de Jundiaí, né? É muito grande aqui, muito preservado também, conta a história da cidade, tem fotografia do clube, famílias importantes da cidade, é como um todo, né? A visitação é gratuita também, aqui também tem um jardim, na verdade é uma casa bem preservada, é uma casa que conta toda a história, né? Em frente ao museu, fica a igreja, tem a pracinha, né? Então assim, dá pra ir na igreja, vem aqui, visitação gratuita, depois vai, toma um sorvete, enfim... Dá pra aproveitar o dia aqui, conhecer sobre a cidade, né? Que realmente vale a pena, é muito rico de detalhe aqui, inclusive você andando pela casa, você vê que está tudo preservado, pintura em parede, né? Móveis também da época, vale muito a pena a visitação! Música Pessoal, então esse aqui foi o nosso vídeo, conhecendo a cidade de Jundiaí, esperamos que vocês tenham gostado, e se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, né? Gostaríamos de agradecer em especial ao almoço lá no Bar Domingo, é um self-service à vontade, com sobremesa inclusa, por apenas R$50 aos domingos, né? E R$40 aos sábados, e está localizado na Rota da Uva, se vocês estiverem aqui conhecendo a cidade, é obrigatório vocês darem a passadinha lá, né? Almoço muito bom, comida muito boa, tem música ao vivo de domingo, né? De sábado ela falou que não tem música ao vivo, mas de domingo tem. É isso aí gente, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu like e até o próximo destino, tchau, tchau! E compartilha também, viu? É isso aí, tchau, tchau! Valeu, tchau, tchau!